Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Hoje, para nos ajudar na nossa aulinha, a Tia Daz está aqui. E hoje nós iremos trabalhar equilíbrio, corrida, atenção e memorização. Para a nossa aula, nós vamos precisar de um quadrado grande no chão. São quatro quadradinhos, na verdade. Cada quadradinho tem um marcado com uma fitinha, um número. Aqui tem o um, o dois, o três e o quatro. No número um, nós vamos fazer uma posição de equilíbrio com apenas uma parte do corpo impostando no chão. No dois, duas partes. No três, três partes. E no quatro, vocês podem fazer uma pose livre. Cada número que eu falar, a Tia Daz vai entrar no quadradinho, fazer a posição de equilíbrio. E quando ela terminar, ela vai dar uma volta correndo em volta do quadrado. Quantas vezes for o número? Se eu falei número dois, ela faz a posição com duas partes do corpo encostando no chão e dá duas voltas correndo. Se eu falei número quatro, ela vai dar quatro voltas correndo. Combinado? Vamos começar? Vamos lá, Tia Daz? Número três. Muito bem. Correu. Um. Dois. Três. Muito bem. Número um. Muito bem. Correu. Correu. Número quatro. Muito bem. Um. Dois. Três. E quatro. Pronto. Só ficou faltando o número dois. Vamos lá? Muito bem. Correu. Dois. Muito bem. E essa foi nossa aulinha de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós estamos morrendo de saudades. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.